Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Persigo. No vídeo de hoje, olharemos um indicador fundamentalista muito utilizado para ajudar a prever bolhas de preços do Bitcoin. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Caso você já seja, deixa aquele joinha para que esse vídeo possa alcançar ainda mais pessoas. Nós falaremos hoje, então, sobre um indicador chamado NVT, que pode nos ajudar a prever bolhas de preços dentro da rede do Bitcoin. E no mercado financeiro tradicional, um dos indicadores que os investidores mais usam para saber se um determinado ativo está em um preço justo é utilizar o preço sobre o lucro, que é o Price Barra Earning Ration, o chamado PL, Price to Earnings. Dessa forma, os investidores conseguem determinar se, por exemplo, uma ação está sendo negociada muito acima do seu preço ou está negociada abaixo do seu preço. Na verdade, é até difícil encontrar ações que estejam nos preços, basicamente. Normalmente, elas estão alavancadas, principalmente em empresas de tecnologia. No mercado cripto, então, foi desenvolvida uma métrica parecida com o Price Earnings, o Price to Earnings, que é uma métrica criada em 2017 por um analista chamado Willy Hu, que é uma figura muito conhecida, inclusive, no mercado cripto, por trazer indicadores muito importantes, principalmente indicadores ali, o qual até utiliza nos relatórios que mostram os institucionais comprando, não comprando, enfim. Mas esse indicador que ele criou, o NVT, Network Value to Transactions, então, o valor da rede para transações, os traders mais experientes de Bitcoin, os holders, eles gostam de utilizar essas informações basicamente para conseguir determinar alguns pontos bons de compra, principalmente aliado com questões gráficas e fundamentalistas. Mas como é que é, de fato, o NVT? Ele basicamente foi criado, então, para a gente poder avaliar o comportamento da rede sobre os preços e a atividade na rede. O que basicamente ele leva em consideração, então? Ele vai levar em consideração o valor da rede e as transações, ou seja, ele usa o valor da capitalização do mercado de criptoativos contra o volume diário transacionado por meio daquela rede. Então, seria como eu pegar o valor total do mercado cripto, pegar o volume negociado de Bitcoin e também ver como que isso está sendo feito, como que isso está correspondendo a um valor base, que depois eu vou mostrar para vocês o que é, de fato, esse valor base. Basicamente, o indicador funciona para conseguir ter uma ideia e tentar detectar quando que um possível preço da criptomoeda está, por exemplo, sobrecomprado ou está subvalorizado. Então, o NVT, ele basicamente, ele foi criado para tentar detectar se o preço de um determinado ativo está, por exemplo, sobrecomprado, sendo capaz ali de revelar alguns momentos bons ou ruins em relação ao valor daquele determinado ativo. Conseguir meio que quase prever se aquele ativo está mais sobrevalorizado, subvalorizado ou sobrecomprado. Se as pessoas estão querendo mais comprar, mais vender, para conseguir sinalizar pontos de entrada, como eu comentei. Então, o NVT, baseado no uso do Bitcoin, não é apenas ali para a gente conseguir saber se vai ter altas bruscas ou quedas bruscas. Por mais que ele tente imitar o PL, o Price to Earns, do mercado tradicional, o método mais utilizado para avaliar os preços das ações não serve 100% para o mercado cripto. Principalmente, porque no Price to Earns, no mercado tradicional, as empresas geram lucro, geram caixa, existe em todo ali um ecossistema por detrás do preço daquela ação. Então, seria como isso aqui for o preço da ação e todo um ecossistema por detrás. Na questão do Bitcoin, não tem isso. Tem só ali o Bitcoin. Por detrás dele, o que tem? Tem o blockchain com as transações, mas que não são necessariamente os ganhos. Mas acaba sendo, de uma certa forma, uma métrica, uma medida para a gente conseguir entender a demanda do uso do blockchain. Então, em teoria, qual que é a questão? Que conforme a medida de adoção do Bitcoin ou outras criptomoedas cresçam, o valor também do uso da rede vai também aumentar. Então, se usam mais, aumenta volume. Em tese, seria como se eles estivessem tendo lucro em relação ao Price to Earns. Quero mostrar agora para vocês um pouquinho do gráfico dele e depois vou explicar um pouco sobre a metodologia de cálculo que ele utiliza. Mas é muito importante você visualizar tudo isso com calma para que você possa também usufruir desse próprio indicador para você tomar suas decisões na hora de comprar ou vender um determinado ativo, seja o Bitcoin ou qualquer um outro. Estou agora aqui no site da Glassnode, um dos principais sites que nos fornecem dados on-chain. E aqui eu consigo ver o NVT de toda a série histórica. Eu conseguiria arrastar aqui até 2010, basicamente. Só que os dados aqui são, obviamente, mais defasados. Você pode ver que aqui, a partir de 2017, o dado fica mais estável, diferente do que acontecia aqui anteriormente. Então, eu gosto de jogar aqui, ali por 2020, mais ou menos, para a gente poder ter uma ideia até no coronavírus como que o próprio indicador se comportou. Então, quando a gente for ver no coronavírus, o NVT dele ficou em 11. Depois vocês vão entender o que significa esse 11. Mas, basicamente, a gente conseguiu ver que o quê? Que estava aqui quase que estava sobrecomprado. Então, as pessoas estavam meio que desacreditadas do negócio. Quando que, na verdade, quando o indicador começa a subir, a gente começa a ver que existe uma intenção maior de ele estar valendo talvez mais do que deveria. O indicador vai medir dessa forma. Mas você pode ver que é algo muito linear. É muito linear. Por mais que o indicador suba e caia em relação àquele determinado momento, ele não fica andando como a própria blockchain. Você pode ver que, por exemplo, aqui no antigo topo, o indicador estava em 25. Sinalizando o quê? Que isso, de certa forma, pelo uso da rede e pelo preço do ativo, estava em um bom ponto de compra. Porém, quando ele caiu aqui, ele já estava em um indicador ainda maior, dizendo que já estava em uma compra maior. E aqui, próximo de 82, sinalizando 87, que já estava muito especulativo. Então, esse tipo de indicador, ele deve ser usado em conjunto com outros indicadores. Por isso que eu te convido, inclusive, a você dar uma olhada na nossa série de análises fundamentalistas para que vocês consigam juntar vários indicadores, inclusive da mesma forma que eu faço dos meus relatórios para os alunos, para que você possa determinar pontos com base em vários indicadores. Vou voltar aqui, vou falar um pouquinho para vocês como é feito o cálculo. Então, basicamente, para você descobrir o NVT do Bitcoin, da rede, você precisa pegar o valor da rede pelo valor diário da moeda transacionada na rede na cotação do dólar. Então, o que ele faz, basicamente, é pegar o equivalente a todos os Bitcoins em circulação e dividir pelo volume em dólares negociado no blockchain do Bitcoin. E aí, o NVT, quando ele está alto, ele indica que a sua avaliação da rede está superando o valor que está sendo transmitido na rede de pagamento. Isso pode acontecer, por exemplo, em duas situações. A primeira delas, quando a rede está em um forte crescimento e os investidores estão avaliando a moeda com alto potencial de retorno. Ou dois, quando o preço está supervalorizado, podendo indicar ali uma bolha e, nesse caso, pode apresentar, indicar uma tendência de baixa para a criptomoeda. Por outro lado, esse indicador, quando está baixo, ele sugere que o Bitcoin pode estar subvalorizado no momento. Então, quer dizer que a moeda tem ali para onde crescer, tem para onde ela ir ainda, expandir a sua base de preço. Por isso que esse indicador, ele não deve ser usado 100% isoladamente, porque você pode tomar uma decisão com base no indicador e não ser bem isso. Por quê? Porque ele é um único indicador. A melhor forma de você fazer uma análise fundamentalista é pegar 10 indicadores, 15 indicadores, fazer um filtro deles, pegar o que os principais estão falando e aí chegar a uma média desses indicadores para determinar se o momento está bom e se o momento está ruim do mercado. Por isso que é muito importante você estudar as outras análises fundamentalistas que você pode fazer para que você desenvolva um método, um método de avaliação de uma cripto para, de fato, saber analisar. E aí, você sabia do indicador NVT ou é algo novo para você? Até rimou. Se você não conhecia, deixe aqui nos comentários. Se você já conhecia, também deixe. Caso você não tenha se inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele like, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Se você está aqui até agora, aproveita para clicar no nome dos caras que está aparecendo aqui do lado e bora assistir mais uma análise fundamentalista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho